O Brasil Público abriu um inquérito para investigar a morte de um jovem obeso na frente do Hospital de São Paulo. O caso evidenciou a falta de estrutura do sistema de saúde. Quem preparou essa reportagem para a gente, Thaís? Foi o Tiago Prudente, ele vai contar todos os detalhes desse caso e falar também, né, que pode ser feito a partir de agora. A Glenda sabe bem como é enfrentar a falta de estrutura para pessoas obesas. A última vez antes de eu operar, que eu fui fazer uma ressonância da coluna, foi um caos. Porque para eu conseguir um laboratório, que tivesse o equipamento que me aguentasse, que fosse com o diâmetro que precisava para que eu passasse nele. Eu encontrei o meu caminho, eu sabia onde ir, mas até eu encontrar esse caminho foi uma situação, né? A Glenda pesava 174 quilos. A vida mudou depois de uma bariátrica em 2021. Perdeu 90 quilos. Mas até a cirurgia foi um longo processo e vários episódios de preconceito. Tem uma tiração de sarro ainda, quando você está tentando se exercitar, tentando fazer a sua parte, tentando ter força de vontade. E tem toda essa questão social, né, que envolve. Não é tão simples quanto as pessoas pensam. No Brasil, pouco mais de 20% da população adulta é obesa. Um em cada cinco brasileiros tem o índice de massa corporal, o IMC, igual ou superior a 30. Milhares de pessoas que enfrentam todos os dias a falta de estrutura em serviços básicos. Na semana passada, o jovem Vítor Augusto de Oliveira, de 26 anos, que pesava 340 quilos, morreu na porta de um hospital de São Paulo, por falta de equipamentos para o atendimento. Minha filha está morrendo! Minha espécie social é doce! Falta pessoas especializadas para lidar com pessoas com obesidade, principalmente obesidades mais graves. Tem relatos de cerca de 80% de pessoas com obesidade que já sofreram algum tipo de preconceito em serviços de saúde. Preconceito que fica escancarado na falta de estrutura para essa parcela da população. É tão difícil viver a obesidade que, quando alguém abraça a gente desse jeito, a gente se apega muito, sabe, e fala, eu vou conseguir, eu posso. Se ela está dizendo que eu posso, eu vou conseguir.